É, então joga aqui no rato. Imagina jogar jogo ruim, mano, você é louco? É. Vamos lá então agora, porque masculina compensou no jab, já ficou pra cima. Mais jab. De novo, travou o Spurgeon, vai tentar voltar, tentou lançar ali a bola de canhão. Eu tô curioso com... Tá tentando entrar no masculino, mas masculino não tá deixando, tá insano. Acordou querendo um quaderno, né? Isso, cara, vambora masculino. Cara, eu tô curioso com os specials que ele usa. Se não me engano é a Cannonball, o P.B. é tipo do Cloud, o Sideway é o Command-Grab, e o Down-B ao Flip-Pick da Zero Suite, que é geralmente a melhor combinação do Mi Brawler. Mas eu queria ver mais Command-Grab pra Light-Trapping do... do F.O.V.A.S.K. Mas não que ele precise, a situação de vantagem dele tá absúdida. Ah é, ele tem o... o GOMGOMU no Storm lá do Mi Brawler, velho. Eu não gosto de mim mais. Que bom, mano. O gosto de você. Nunca vi esse personagem na vida masculina, velho. Nunca viu masculina o Mi Brawler. O último personagem que entrou no México. Mais pedido de todos. Jesus, o Ankeras é insano. Masculino cantando ali, lançando todas as bolas de... P.I.A.R. 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 Não ia matar o que os caras do J.A.R. Tô querendo se matar 15 de gerações. Mata, mata, mata. Vamos lá, vamos lá. Quem mata primeiro? Vamos lá, masculina ou Charizard? Charizard mata. Será bom? Vi isso hoje. Eu sei que não, Charizard. Vamos lá. Masculina. Bom vídeo de vídeo aí do... Vamos lá, mano. Masculina no Nerv. Eu sou o Mario Bilharo ali nele. A gente vai tentar caçar o Backyard. Meu Deus! O que tá acontecendo? O cara tá instando no Mario Bilharo. O Death Attack me matou. Death Attack, vamos lá, mano. Agora vem o Command Grab. Já era, já era. Cara, esse Command Grab é muito bom. Ele dá 20% sempre. O modo Baderna tá ativado. Ativou. O Baderna começou de gol no Mario Bilharo ali. Mano, ele tava muito longe. Ele tava tipo um personagem do lado do Bissau. De Bissauro Spy com ele. Porque assim, cuidado com isso daí, caras. É assim que as pessoas morrem. Vamos lá. Cara, aí vem a pena. Quedazinho na ponta da LED. Vai tentando de novo. Ali o Mario Bilharo. Rolou pra trás. Olha, sou nerd. Fica com o Mario Bilharo de novo pra não deixar o cara deslocar. O cara tá... Eu não tropei o Mario Bilharo, mano. É uma boa de Bilharo, mano. É uma boboliche. Não, cara. É de teatro. Tá maluco, cara. Exatamente. Tá filharo ali, pô. Mano. Tá filharo. Eu acho que ele podia escolher um pouquinho mais os curdos nesse matchup, mas com SPC é complicado mesmo. Cara, o Baderna pegou nada. Ficadinho, tranquilinho. E aí, tipo, vai vim. Ficadinho. A Ficolina vai tentando ali sair da pressão. Eu gostei como... Pode tirar os toques a qualquer momento também. Tá tentando tranquilinho. Eu gostei como... Eu gostei como o Antweras, ele tá tipo lidando bem mesmo na desvantagem. Meu Deus, esse cara é insano. Flip, 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 flip. O pessoal já assistiu ontem no telga. Assitiu ontem. Assitiu ontem. Ele usou o site B. Eu acho que ele tava com o site B errado. Essa partida, ela tá muito mais raiva do que eu imaginava. E é isso. Caramba. Esse ataque mata muito. Quem diria que masculina e Pokémon Trainer é uma das matchups, cara? Muito meta. E vamos ver... Hello? Tentou o garazinho. Vamos ver o que você tem aí, neutro. Tá tentando entender como é que era. Não é insano. Cara, agora a vantagem do Kowalski é muito relevante. E ele desenhou o Charizard na LED. Charizard, caraca, mano. O desenho é melhor. Ele conseguiu tirar o estoque. Cara, complicado ficar discordando. Up B mata muito cedo se tiver que ser Raul. E ele não dá o Tural, mano. E eu acho que é exatamente isso que o Kowalski tá querendo baitar. Tipo, vem aqui em cima, cara. Quem tá querendo cebar? Lembrando que o monado ali do masculino tá ligado ali na badera. Então, mano... Monado da masculina. Já era. Já era. Moleque tá online ali. Deixa esse ataque. E aí? Quando vai pro Lino, masculino? Tentou margulhar de novo. Vai tentar ler a LED. Chegou, meu Deus. Back airs. Back airs. Lançou. Meu Deus. Vai trocar o bonequinho? O que vai fazer? E aí? Vamos ver. Cara, a combina não deixou barato. Vamos lá, mano. Como vai ler? Cara... Tentou bom parry. Bom parry smash. Bom parry, mas rola o bastion com seu teto mais alto. Tá ajudando o Fresno a sobreviver, mas ele não pode tomar mais um. Teto. Nem mais um desse. Vamos lá. Nem um desse. A trilhar vai bombar? A Mario vai bombar? Acho que não, hein? Hum... Cara, a hipostativa disso fica muito tempo ativo. É, isso. É... Ele ficou bem, ele ficou bem. Mano... Muito bem jogado pelos dois. Sim, cara. Que setzão. Setezão. Setezão e acabou de começar. Bom. Então, parabéns. E você acabou de reparar. Eu acabo de reparar. Eles começaram em Hollow Bastion mesmo, igual eu falei. O cara sabe, família. O cara sabe. Tô ciente. A trilha tá boa e vai melhorar, mano. Certeza. Certeza. Se fosse pra chutar, eu diria que o... O Anferos pegaria uma fase com menos espaço, tipo, pra pegar eles e tal. Mas, tipo, Battlefield não é o que eu recomendaria. Tipo, eu recomendaria umas mal. Se pegar Battlefield mesmo... Colocar uma musiquinha ali. Vamos ver a musiquinha ali. Others. Vamos botar o que? E aí, e aí, e aí. Vai rolar um misshop? Será? Na partida? Tô julgando o gosto da música da rapaz. Tekken? Tekken é bom, hein? Tekken, tekken. O que vai vir? Tekken é bom. Ele tomou todos perto do mundo, mano. Ele tomou 35% só de perto. Vai tentando, vai continuando com o homo masculino que tá na pressão. Saiu lançando ali o... Isso tem arma, irmão? Vem, 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 vambora. Vambora. Isso tem arma, irmão? Por que isso tem arma, irmão? Ah, vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Já era. Meu Deus. Bom vídeo de dedo. Ok, graças a Deus ele viu o vídeo de dedo. Bello, becquercinho. Ele tava com tudo pra morrer naquela situação. O Spurdle tomou o Pierre. Tava vendo o teto de Battlefield, mas meu Deus do céu. Situação ruim, hein? Situação pior ainda, hein? Masculina tá insano. O Amperas tá insano. Vamos lá, Merzinho. O Mario Begara ali não funcionou. Tá sem pulo. Que isso? Vai vir quem vai punir primeiro. Fica por parte do... Agora é o Pierre. Agora é o Pierre. O Amperas. Agora é o Pierre. Agora é o Pierre. E agora... Agora ele vai ter que permanecer no Ivy ou no máximo o Charizard lá, mano. Porque... E o Mario Begara ele acerta. Ele tem que ir, né? Você tá bastante dando. Mas, cara, é um férias insano. Ok, mano. Ele tentou trocar outro. Ele tentou trocar o Nerf, mas, tipo... A hitbox ativa do Nerf da masculina é bem mais forte que o Nerf do Drive. Ele tentou muito esse Tomahawk. Ia ser bem interessante se acerta, mas o Up, o Guerra, o Shoot, é a opção que vai acabar finalizando. Cara, os Querdos estão fazendo o jogo por si só. Quem precisa de... Vai, mano. Só o Shoot aí. Vai, mano. Só o Shoot aí, povo. Eu acho que é interessante esse Down Smash. E agora... Uh! Meu Deus. Eu já vi acertar por menos. Eu tô surpreso que isso não matou. Asculina, qual o seu plano? Caramba. Eu sei que o plano do Don Queras é matar eu e o Kobowski de medo, porque foi o que aconteceu ali, mano. Ele só pulou na LED e não fez nada. A gente salva. O Bevezinho, o Bevezinho, o Bevezinho, não. Eu mesmo, pô. Eu mesmo, pô. Jesus. Falei que o Mario Begara ia... Mario Begara veio lá. Pra que o Charizard? Eu acho que é pro Pro ou pra o River of the Shoot, mano. É. É, tá bem... Devia estar bem morto, mas... Ele tá sendo bem vazio, hein? É, o Bevezinho, o Bevezinho... É, ele tá muito morto. Não tem vídeo de Deus que sabe disso. É, ele também tá morto. Essa foi uma ataca muito ruim. Essa foi uma ataca muito ruim, Pai, se não férias. Agora, é dano do Ive com o spacing, mas tipo... Mas tipo nada. O cara corrigiu o spacing dele conforme eu ia falar. Tipo, ah, eu nunca sei tanto spacing nesse segundo, né? Foi lá e corrigiu e adaptou na hora. E agora, ele tá só botando pressão, só botando pressão. Eu acho que ele descobriu que o Ive é o segredo pra ganhar nessa fase e mobiar essa matchup. Então tá muito item ainda, tá bastante item. Agora pro Keep, eu te escolho. Cara, se ele acerta esse Keep, não tem... Cara, se ele acertar, meu Deus do céu. Cara, o Kovalski, ele é um homem sem medo e que bota muito medo. Isso não mata. Ainda. Isso mata. Meu Deus! Ih! Aderna Taoma lançou. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Como é que vem o Bevezinho? Vai punir, vai punir. Um homem sem medo. Um homem sem medo. Boa. Pressão total. Boa, o Pierre. Pressão total de partidos dos lados, meu Deus. Não dá pra saber que ele vai ganhar isso. É verdade. Ele tá... A possibilidade de assalto. Tá muito. E os dois podem matar a qualquer momento. O Mario brilhar ali no X. Eu acho que era o... O Spider todo... O G ali. E o Nerzinho, o Nerzinho. Meu Deus. Foi pra fora. Vai trocar, vai trocar, vai trocar. Tem que trocar. Apesarizada. Boa! Tramp, combate do Kovalski. Jogão, jogão. Consistência em pessoa. Não é o Kovalski, mano. É o Kovalski, mano.